Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, como falei pra vocês no vídeo aí do nosso sabão de soda, óleo e capim-cidreira, gente, que eu tava aí acabando aquele sabão e ia tá gravando o vídeo do nosso sabão aqui de limão com vinagre, que foi pedido aí nas notificações, mas com sabão de mercado, gente, com epílio. Eu não tenho esse glicerinado, mas Vânia, eu não tenho esse glicerinado, pode ser o verde qualquer cor, gente, pode tá colocando, que seja daí desses mais firmes. Aqui na panelinha tem um litro de água, eu ralei duas barrinhas dessa, pra ficar firme, mais uma vez, gente, dissolvido esse sabão, ele não volta nesse formato aqui, mas não, muitas pessoas fazem o sabãozinho, pensa, vai voltar nesse formato, não volta, fica firme, mas não tanto como tá nesse caso aqui, ó, Porque aqui a gente vai tá dissolvendo em dois litros, né? Então eu já liguei o fogo aqui, olha aqui como que já tá, praticamente dissolvido. Aqui no copo do nosso liquidificador, gente, tem a casca de dois limões, só a casca, não tá o suco. Eu tirei a casca de dois limões, eu vou bater agora, tem um litro de água, a casca de dois limões, vou bater, vou coar aqui agora, junto com vocês, só um minutinho. Pra não dar barulho no nosso vídeo aí. Oi, gente, já bati aqui as nossas duas cascas, né, dos limões aqui, com um litro de água, vou coar agora aqui com vocês. Olha isso, só assim, gente, dá uma trituradinha e tá pronto já. Colocando aqui pra eu tá dissolvendo junto, encorpando aqui, olha aí o tanto que ficou bonito. Agora, gente, porque o limão é muito ácido, vou colocar aqui 100 gramas de açúcar pra tá fazendo uma glicerina. Tá dissolvendo junto aqui. Não dê isso. Aí dissolver, eu vou tá desligando o fogo. Vou acrescentar 50 ml de vinagre de álcool. Tô fazendo igualzinho a moça pediu, viu, gente? E depois, vou acrescentar duas colheres de sopa de bicarbonato. E aí, pra dar um tonzinho bonitinho, um verdinho, vou colocar aqui a nossa anilina de bolo aí, gente. Aquele pozinho do mercado, custa um real. Já usei naquela outra receita, sobrou, vou tá usando agora. Mas vocês podem tá colocando aí o corante que vocês tiverem. Não precisa tá colocando esse aí. Se não tiver, ponha outro. Olha esse aqui. Agora eu vou tá deixando dissolver a outra coisa, gente. Olha aqui, pra dar ideia pra vocês, se não tiver as forminhas. Essa forma aqui, ela é de pão de forma, de alumínio. Olha isso aqui. Eu coloquei o plástico por dentro. Vocês podem tá colocando também, ó. Qualquer forma de bolo tá fazendo sabãozinho aqui dentro. Dá super certo também. E outra coisa, que eu terminei aquele vídeo e falei que eu ia tá usando a glicerina. Daquele sabão que a gente terminou lá de soda, né? Tá até aqui na forma, gente. Um pouquinho que sobrou. Olha isso aqui. Eu ia colocar aqui. Eu não vou colocar porque muitos vão falar, Vânia, seu sabão deu mais certo do que o meu. Porque você entrou com a glicerina super potente. Porque isso aqui é super potente, gente. Pode tá entrando sabão líquido. Pode tá entrando aqui. E o seu deu mais certo do que o meu. Vou tá deixando pra gente tá entrando aí com in líquido aí que eu for fazer. Eu vou tá colocando. Vou tá tirando esse pouquinho aqui e vou tá guardando. Se acontecer de vocês deram essa glicerina, guardem. Porque esse aqui, gente, é ouro por ir na receita. Mas nessa receitinha que eu vou tá deixando, Vou passar ela o mais simples possível pra vocês todos acertarem aí. Porque andam errando muito nessa receita, gente. Demais. Eu vou passar ela nessa forma aqui que eu quero que todas acertem aí. Agora eu vou tá deixando ferver aqui, dissolver. Eu volto com vocês. É rapidinho. Oi, gente. Olha aqui. Já ferveu. Olha aqui. Ele ferve. Ele dá encorpada no suco do limão da casca, né? Olha aqui. Ficou amarelo bonito. Agora eu vou desligar o fogo aqui pra gente acrescentar nosso vinagre. E nosso bicarbonato, gente. Pouquíssimos ingredientes aqui nesse sabão, né? E vai render bastante. Olha isso aqui. Vou desligar agora o fogo. Olha aqui. Nossa 50ml de vinagre de álcool. Aí, ó. Já deu uma baixadinha na espuma aqui. Ela pediu nesse formato, gente. Que ela quer estar areando as panelas dela. Que vai dar brilho até a 13ª geração nas panelas, né? Olha isso aqui. Vai dar brilho que a gente vai se ver no fundo das panelas aí. Olha aqui o nosso bicarbonato. Começar a colocar agora. Isso aqui. Dá uma espumadinha assim mesmo, viu, gente? Porque tá muito quente. Ela já tá engrossando. Olha isso. É colocar, mexer, pra encorpar. Essa espuminha, ela vai se aquetar depois. Viu? Agora, hein? Olha esse aqui. Sabãozinho aqui pras pessoas aí que não mexem com soda, gente. Tem muita gente que entra e fala. Olha, eu não mexo com soda cálcica. Passa a receitinha aí de sabãozinho aí, caseira aí, com sabão do mercado que eu não mexo. Olha aqui, tá engrossando. Mas essa espuminha é assim mesmo, né? Porque o bicarbonato, ele dá uma fervida mesmo. Olha isso aqui. Mas eu vou colocar aqui, até ela quietar aqui pra vocês verem. Vocês começam a colocar aí e falam. Nossa, deu errado a minha receita. Não deu, gente. Dá uma fervidinha mesmo. Olha isso aqui. Agora ele se aqueta aqui. Olha, tá passando pra uma bacia maior também. Tá mexendo pra encorpar. Olha isso aqui. A espuma que levantou aqui, mas vou estar colocando o restante. Se você subir, eu pego uma bacinha ali rapidinho. E a gente passa. Agora é mexer aqui pra encorpar bem. Ele já tá, ó, pegando a grossura boa. E essa espuma vai se aquetar aqui. Olha aqui. Tá super grosso aqui embaixo. É porque... Olha esse aqui, gente. Vou mexer mais aqui. Até ela dar uma quietada aqui. Vou com vocês. Depois vocês vão brigar comigo aí. Vá, né do céu? Pra fazer esse sabãozinho sensuado aí. Não precisava desse tanto minuto. Não, mas eu quero tirar as dúvidas aí, gente. Porque muitas vão fazer e erram. Não é pra pôr o suco, viu, gente? Ó, já tá super grosso. Vamos de novo, que é só a casca do limão. Olha aqui. Já tá grosso. Olha aqui. Eu quero que essa espuma abaixo pra vocês verem. Olha aí que bonito. Olha aí. Como que já tá. Aí super grosso, ó. Agora eu vou pôr nossa anilina aqui, ó. De bolo. Vamos dar um tom aqui, né, gente? Vou pôr tudo. Pessoa que gosta de cor. Ó, vamos pôr aqui. Já quer mesmo, mas não dá tom. Eu vou colocar tudo, viu, gente? E não mancha a mão, não mancha a roupa. Não mancha nada aqui. Olha aí que bonito. A nossa espuminha aqui já tá abaixando. A grossura que tá. Ó. Olha aí. Só mais um pouquinho aqui. Vou tá trazendo as forminhas aqui pra vocês. Pra gente tá colocando aqui. Quer tirar todas as dúvidas desse tabãozinho aqui, gente. Olha isso. Agora eu vou tá trazendo essas forminhas. Mas é isso aqui, gente, ó. Não tem como. Dá errado. Olha isso aqui. Pra gente colocar. Olha aqui, gente. Já coloquei nessas formas aqui. Olha isso. Vou colocar aqui na primeira. Olha o tanto que tá grosso. Olha o tanto que tá bonito. Vou colocar aqui um tanto. Bom. Vou colocar na outra também. Vou dividir. Olha isso aqui. Que lindo que ficou. Vou pôr mais um pouquinho. Dá mais uma. Olha isso. Vamos ver se dá pra aí. Colocar o restantezinho aqui. Pegando a nossa conchinha aqui pra tá dando uma rapadinha. Só um minutinho. Pegar tudo. Olha aí, gente. Os amantes aí de Tareana das panelas. Isso aqui vai dar brilho, gente. Que vocês não vão ter noção. Como que vai. Peguei tudo. Agora é só tá deixando endurecer, gente. É endurecer. Como eu falo pra vocês. Esse formato não volta. Muitos... Vânia, quando que vai ficar no processo de cura? Igual do mercado de novo. Não fica, gente. Ele vai ficar no formato. Vai render bastante. Mas se falarem pra vocês que vai voltar nesse formato aqui. Não volta. Vai ficar em formato com sabão em pasta maravilhoso. Que duas barrinhas rendeu bastante. Mas é um formato mais mole. Viu? Firme, mas não tão duro como esse. Agora eu vou deixar esfriar, gente. Deixem sem pressa. Amanhã eu volto com vocês. Mostrando como ficou. A gente desenformando. Façam. Deixam lá quietinho. Pode ficar 24 horas. Aí voltem. E a gente vai estar desenformando junto aqui. Cortando. Tá bom? Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Olha aqui o nosso sabão aqui, gente. Gente, esse aqui virou um poderoso. Sabão limpo alumínio. Que vocês não tem noção. O tanto que ele... Que restinho aqui ficou na panela. Vocês não tem noção. O tanto que ele tá dando brilho nas panelas aí. As amantes vegetarianas, as vasilhas. Vai estar apaixonada nesse sabão, gente. Olha aqui. Eu expliquei pra vocês. Uma vez dissolvida, não volta. Ele fica firme, mas não desse jeito. E outra coisa. Compensa, né? A gente usou duas barras. Vânia, mas compensa. Eu tá usando duas barras pra tá fazendo. Você vai tá potencializando esse aqui, gente. Pra tá areando as panelas. Esse aqui não vai tá dando o brilho que esse aqui vai dar. Até aquele fundo preto da panela ele tá arrancando. Então compensa. Vânia, eu quero colocar três barras desse com essa receita aí. Pode colocar. Ele vai ficar mais firme ainda. Só que você vai tá potencializando ele e vai tá areando suas panelas aí. Pra as que gostam aí de tá areando, gente. Eu conheço, tem uma amiga minha, gente. Do céu. Que as panelas dela, ela fura. De tanto tá areando. Eu vou dar um pouco desse sabão aqui pra ela. A minha amiga Gorete, que vocês vão tá conhecendo aí nos próximos dias. Ela é tipo assim, gente. Minhas amigas e amigas. Se ela tiver doente, a pia tá lotada de louça pra lavar. E o tanque cheio de roupa pra lavar. Se a gente chegar lá e quer ajuda, qualquer um que chegar, ela sara na hora, amigas. Ela corre pra pia e pro tanque. Porque o negócio dela é arear até furar as panelas dela. E as roupas, gente, ela ferve também. Já pensou? Tanto que dá trabalho. Aí sempre eu tô levando. Mas nos próximos dias vocês vão tá conhecendo dela aí. Que me deu a panelinha da sorte. Aqui, gente. Eu já desenformei aqui. Como falei pra vocês, né? Nossa forma aqui de pão de forma. O saquinho, o outro tá aqui. Eu dei uma riscada aqui pra tá adiantando. Que vocês sabem, né? Que a pessoinha aqui é ruim de corte. Vou tá tirando esse aqui com vocês. Só cortar esse aqui. Eu vou tá tirando aqui. A gente vai desenformar aquele outro ali. Olha aqui. Eu já risquei aqui. Pra ver se sai certo, né, gente? Pra salvar a foto da capa do vídeo. Aí. Olha aí. Tá mostrando aqui pra vocês. Tanto que ficou bonito. Mas é como eu falo pra vocês, gente. Fique firme. Firme. Bate tudo. Mas não. Tanto como ele era. Muitos falam aí. Entra. Vânia, vai endurecer de novo. Eu tenho que falar a verdade pra vocês. Desse formato, gente. Não vai. Vai ficar num formato maravilhoso. Vai dar brilho nas louças. Vai tá desengordurando. Mas não nesse formato de novo. Porque a gente dissolveu. Quero aqui. Acrescentamos mais água. Mais produtos. Ele tá firme. Mas não assim. Tá bom? Então eu quero tá sempre passando a verdade pra vocês. Outra coisa. Eu vou tá deixando lá na descrição do vídeo. De repente eu coloquei a quantidade de limão. A casca. O vinagre. Tudo certinho. Vocês fizeram. Deu errado. Vânia. Muitos entram. Eu quero consertar. Eu coloquei um pouquinho de água a mais. Minha receita deu errado. Eu vou colocar lá no final. Deu errado. O que vocês vão fazer? Vai levar esse aqui de volta pra panela. Vai acrescentar um desse aqui só ralado. Vai dissolver junto. Não vai acrescentar mais nada. E vai colocar o plástico na forminha ou na caixinha. Se for na caixinha já leva em direito. E tragam de volta aqui. Vai endurecer. Mas é como eu falo pra vocês. Tem que tá prestando atenção na quantidade que põe de água lá pra tá fazendo. Na hora de colocar o bicarbonato pra encorpar bastante. Pra tá engrossando. De repente. Vânia, eu segui o passo a passo da receita. Mas a minha receita deu errado. Meu sabão virou só água embaixo. Então é isso que eu tô falando pra vocês. Prestem atenção na hora que tá fazendo. Eu vou tá deixando a descrição no final lá. Deu errado. Gente, é melhor sabão pra essas receitas. São da IP. São mais firmes. Rala em volta. Esse sabão pra panela. E dissolva junto. Que ele vai consertar. Tá bom? Sempre da agora pra frente, gente. Eu vou tá deixando no final do vídeo. Como tá consertando. Qualquer coisa que dê errado. Muitos entram e conseguem fazer. E outras não. Tá bom? Então eu vou tá agora passando mesmo. Porque eu quero que todo mundo acerte aí. E a gente fala. Vânia, minha receitinha ficou maravilhosa. Isso que eu quero ver nos comentários, gente. Olha aqui. Vamos cortar. A pessoa já conversou demais aqui. Gente, eu risquei. Ainda saiu um pedaço. Meu Deus. Não vou salvar nem a foto. Misericórdia. Amigas e amigos. Vamos ver o que que eu faço. Não é pra salvar uma fotinha bonitinha aí, gente. Da capa. Olha aqui. Vamos passar aqui. Que eu ainda dei uma... Se não, não fica bonito. Olha aqui. Eu dei uma riscadinha fora, gente. Pensa na pessoinha ruim de corte. Olha aí que bonito que ficou. Então eu quero tá passando a verdade pra vocês. Não adianta ficar aqui falando. Não, vai endurecer. Vai ficar naquele formato ali. Não vai. Então tem que falar a verdade. A gente ficar mentindo aqui é feio, não é verdade? Vamos falar a verdade logo. Que não volta. Vai ficar feio, mas não tanto. Vou preparar pra gente cortar a outra barra aqui. A gente já volta. Já volta, gente. Oi, gente. Olha aqui. Já coloquei a outra aqui. O tanto que é tranquilo. Coloquei a nossa forma aqui virada. Coloquei outro plástico aqui. Porque esse tabo aqui é de madeira. Olha esse aqui. É só fazer isso aqui. O plástico tá limpinho. Agora, as outras barrinhas que eu cortei já tá ali. Sendo preparada pra fotinha salvar, né, gente? Olha esse aqui. O que que eu fiz, gente? Eu coloquei uma barrinha dessa. Olha aqui. Pra tá medindo a mesma grossura. Os que for fazer pra vender, pode fazer isso, ó. Vem com a reguinha e vai marcando. Olha aí. Aí fica na mesma grossurinha a barrinha, ó. Olha aí. Isso. Aqui. Mais um risco aqui. Olha aí. Agora vamos cortar. Não é possível, né, amigas e amigos? Que dessa forma a pessoa ainda vai errar. Vamos em cima. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Essas aqui vão ficar mais bonitinhas. A mesma grossura daquela barra do mercado. Quando eu coloquei... Aí. Ficou mais preciso, viu? A gente vai aprender, né, gente? Errando é que você aprende muito. Vai... Oi, gente. Calma. Vocês vão acertar. Olha isso aqui. A grossura que ficou. Só que ficou mais larga, né, gente? Olha isso aqui. Mas aí que bonitinho. Mas... Como eu falo pra vocês. Tem que falar a verdade. Não vai ficar duro de novo desse jeito. Mas vai ajudar muito. Vai dar... Render muito. Vai dar brilho nas louças. Olha isso aqui que bonito. Que ficou firme, gente. Mas não pedra igual aquela ali. Bom? Agora, gente. Eu vou fazer o testezinho da espuma. Mas vamos voltar fazendo a fotinha aqui. Já vou. Oi, gente. Vamos fazer o testezinho da espuma agora. Já fiz a fotinha. Olha aqui, gente. Que bonitinho que ficou. Salvei a capinha do vídeo aí, gente. Olha aqui que bonito. Colocar de pertinho aqui pra vocês verem. Olha isso. Que lindo. Agora, gente. Fez. É só plastificar, viu? Cortou. Já plastifiquem. E pode estar usando de imediato. Agora, eu vou estar trazendo essa bacinha aqui. Vou fazer o testezinho da espuma aqui pra vocês verem. Mas aí, vocês podem lavar aí as panelas aí, gente. Pode dar brilho aí até... Pegar um barrom não ficou grande, né? Ali que a nossa buchinha não tem nada. Olha esse aqui. Olha isso. Vou passar aqui. Pra vocês verem a quantidade de espuma, gente. Mas, como falo pra vocês. Podem estar lavando a louça todinha da pia. Olha esse aqui. Ele vai estar desengordurando. Vai estar dando brilho aí em todas as panelas aí, ó. Alumínio, inox. Olha esse aqui a espuma dele. Só um pouquinho que eu passei. Olha isso. Tá tirando agora pra gente. Tá finalizando o videozinho. Já ficou muito longo, gente. Mas eu queria estar tirando todas as dúvidas aí. Só um minutinho. Oi, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha. Bani, eu gostei dessa receitinha. Vai estar me ajudando. Na minha casa. Vai estar me ajudando. Se vocês resolverem vender, pode estar vendendo também. Essas barrinhas, gente. Eu vou colocar o nome na capinha do vídeo. De limpo alumínio aí. Porque, gente. Vai. Ficou lindo, lindo demais esse aqui. E outra coisa, gente. Vocês que não são inscritos no canal. Se inscrevam. Vai estar ajudando o canal a crescer. E vocês, gente. Que são inscritos. Eu agradeço a cada um de vocês. Nos próximos dias eu vou estar aparecendo aí. Agradecendo vocês. Porque o nosso canal, com quatro meses, atingiu aí. Cem mil inscritos, né, gente. Já está com cento e cinco mil, gente. Está crescendo muito rápido. É só a benção de Deus. Mas é como eu estou falando pra vocês. Está aqui do outro lado uma simples dona de casa. E vou estar passando a verdade que está aqui pra vocês. Não adianta. Como eu estou... Vou tirar todas as dúvidas de vocês com esse sabãozinho aqui. E vou estar passando a verdade pra vocês. Realmente como que fica, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha.